Fala galera, hoje é dia 13 de julho, dia mundial do rock E hoje pra comemorar essa data tão especial A London College Discos vai fazer um show incrível aqui dentro da loja O Supla vai estar tocando aqui junto com os punks de boutique Bora lá então curtir mais um pocket show incrível e histórico aqui na loja London College O Supla vai estar tocando aqui dentro da loja E hoje pra comemorar essa data tão especial Boa tarde pessoal Boa tarde Siga o aluno, coloque no Instagram para saber dos próximos eventos Com vocês agora, Supla, Spunk e Subotique Chorada, chorada, chorada brasileiro Chorada, chorada, chorada brasileiro E meu pequeno por dinheiro O meu cabelo, o meu cabelo, o meu cabelo Já rodei o meu cabelo Hoje eu vou brincar Vou ter tudo pra lá Seu dinheiro eu vou levar Toda a gente tem que andar De novo E a vida De dificuldade Toma que uma vida E a vida E a vida O bote Não pode deixar nada E a vida 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 Seu dor Quem entra E a vida E o te Jesus E o alagudo E olha De dificuldade De obrigada E a vida Seu dor E o alagudo Seu dor E o alagudo E o alagudo E a vida E o alagudo Pelo alagudo E o far E a sua vida canta Que nada, que nada, que nada mais de novo O homem são os homens do vento Eu te dançando a cor A febre do mundo, você é o que me põe Quando hoje o tempo, você já te volta Não sente dor, chupinho ou dor Querida minha maior, vai morar Vagando o seu menino, margem o dormito Chegando o mundo, é o meu destino Chupa, jovem, chupa, jovem Vindiaê Chupa, jovem, chupa, jovem Chupa Chupa, jovem Chupa, jovem Chupa, jovem Chupa, jovem Tinga Putz pero essa,ачo isso, belta Coche de coração, handle, am台灣 Oute, wie, com defado Tum于 menino V nada que temos Jovem e Jovem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 O que é o Crião? O Crião é só pra dar uma emoção Chegou os cobramão Nós estamos com a menor Escrito de barão Já tem o que pegar o ar Eu entendo o ciclo Atação é de aflomem Chegou o Crião Chegou o Crião Eu sou a vida Eu já perdi o Crião E o Crião Eu já perdi o Crião E o Crião Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu sou a vida 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 A taxa já foi Gesta só de novo Eu sei o que eu já continuo encharada Lá com o vento Eu te roubaria com a primeira chaveada Gesta só de novo Eu sei o que eu já continuo encharada Lá com o vento Eu te roubaria com a primeira chaveada Jogar! When you go A taxa já foi 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 O que é isso? 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 Chico tranquilo! O que é isso? O que é isso? Acho que isso é isso. O que é isso? O que é isso? Adonar os planetas rados A ilustra é al rationeira Se você chega No mundo da nem vai No mundo da nem vai Quem vai, já que vai nem lá Quem vai, chegar e vai O tempo não vai durar 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 Queria dar um recado E mandar o bem O bem no rabo De racista e nazista pra um cu Deixando bem claro, isso é sério, não adianta ser só, ah, não sou racista, não, eu sou contra-racista, porque todo mundo respira o mesmo ano nessa porra aqui, alright? E essa música se chama Eles Querem Que Eu Seja Um Político Eles Querem Que Eu Seja Um Político Isso seria quase um suicídio De jeito de cavalo selado, eu só faço uma vez Você quer que eu seja um índigo Um glorioso médico Que eu rezo a fome A política de grande enorme Você quer que eu salve vidas? Acabei com a corrupção Um super-herói Que eu pode te ver com o meu amor Que eu sou do que é o meu amor Que eu peço a fome Que eu peço a fome Você quer que eu salve vidas? Acabei com a corrupção Eu vou lembrar Um super-herói Com bobre de dificuldade Eu já sou do que agravadora Que eu peço a fome Mas o aufo eu já sou com o meu amor E a so-herar Eu jogo do que agravadora Que eu peço a fome Mas o aufo eu já sou com o meu amor Como vocêim Os 협stony Os 협stony Os 협stony Os 협stony Pais amado Pais amado Que moito Eles querem que eu seja um político Esse dia teve o dia dos namorados Sim, mas a gente vai tocar essa música agora É uma música que eu fiz E a gente fez esse arranjo E ela se chama Tem um vídeo bem da hora que eu gosto bastante Filmado num pub Finicles E ela se chama Valentine's Day Valentine's Day Will you take my pay? Right away Will you take my pay? I love you Enjoy the way Will you be my Valentine's Day? Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...